Boas-vindas a Pirâmide de Degraus de Djoser. A Pirâmide de Degraus está no centro de um recinto formado por templos, maquetes de palácios e construções artificiais criados para a vida do faraó Djoser no além túmulo. O complexo funerário ocupa 15 hectares e está localizado no ponto mais alto do platô de Sakhará. Os detalhes elaborados e a escala evidenciam que o complexo foi uma maravilha tecnológica da sua época. O único fragmento de informação com relação ao projeto do complexo foi descoberto em uma seção de pedra que continha um esboço arquitetônico de uma câmara. A Pirâmide de Degraus é o primeiro monumento feito de pedras. Com 60 metros de altura, foi o mais alto do seu tempo. Construído há 4.700 anos, pretendia-se inicialmente que fosse uma mastaba, que é uma tumba retangular de teto plano. Seu famoso arquiteto, Imhotep, pode ter pensado que era humilde demais para o grande faraó Djoser, adicionando os degraus. A muralha do complexo da Pirâmide de Degraus tem 1.600 metros de comprimento e 10 metros de altura. Essa grande muralha foi feita com um calcário branco e possui uma orientação norte-sul. Embora tenha 14 portas, apenas a porta leste estava destinada a acomodar os vivos. As portas falsas restantes foram construídas como portais para que o cá do rei as atravessasse. Além das portas falsas, os muros haviam sido projetados com bastiões e torres que lembravam uma muralha de defesa. O posicionamento desses elementos sugere que eles estavam relacionados ao festival Rebsed. A única entrada verdadeira do complexo fica no final de um passadiço longo e estreito. Esse recinto tem um docel de pedra esculpido para parecer troncos. No final da passagem, há uma grande abertura. Feita para parecer uma porta, ela possui portas e dobradiças esculpidas que estão permanentemente abertas. O corredor conta com 20 pares de colunas de 6 metros de altura, construídas pelo empilhamento de blocos de pedra. A fachada foi feita para parecer feixes de junco. Foram encontrados traços de tinta vermelha nas colunas, bem como de tinta preta nos muros. Assim, se conseguia o efeito de fundir os muros às sombras, criando a ilusão de que as colunas vermelhas se mantinham erguidas por si próprias. As câmaras se localizam em ambos os lados das colunas e se acredita que eram capelas que representavam o Alto e o Baixo Egito. De acordo com alguns egiptólogos, a disposição da sala simbolizariam a jurisdição e o juízo. Guardada por uma fileira de serpentes esculpidas, essa tumba fica na extremidade sul do pátio. A câmara funerária fica embaixo, numa cavidade de 30 metros de profundidade. A câmara tem um teto baixo e lembra uma mastaba. Está relativamente intacta se comparada à câmara posterior. A tumba é feita de granito rosa, apesar de haver evidências de que tenha sido de calcário polido. Pequena demais para abrigar um corpo, é possível que a tumba tenha sido concebida para o cá do rei ou para guardar os vasos canópicos com seus órgãos. Em ritos funerários posteriores, os vasos canópicos passaram a ficar na mesma câmara que o corpo. Uma escada de calcário polido situada a oeste liga a tumba aos aposentos subterrâneos. Algumas dessas salas foram feitas para acomodar o rei e sua família no além túmulo. Muitos vasos grandes de cerâmica foram encontrados, incluindo alguns que ainda continham restos de cerveja, leite e óleo. As portas falsas eram decoradas com relevos do rei participando dos rituais. Nestes relevos, ele aparece carregando ferramentas agrícolas, correndo e realizando um ritual de reanimação dos mortos. O arquiteto Wimhotep optou por construir o complexo com pedras para que ele durasse bastante. Após a conclusão da mastaba inicial, Wimhotep idealizou um funeral de dimensões mais ambiciosas. Ele decidiu empilhar mastabas, uma em cima da outra. As evidências mostram que a pirâmide foi aumentada duas vezes pela adição de degraus. Ao final, atingiu a altura de 62 metros, com uma base de 121 por 109 metros. A pirâmide de degraus, de forma oblonga e envolvendo a mastaba original, representava uma escada que conduzia o faraó ao mundo divino. A pirâmide em si é uma estrutura sólida. Todas as câmaras e túneis ficam embaixo dela. O faraó Djoser, o sagrado, foi o fundador da terceira dinastia. Ele governou por 19 anos. Durante seu reinado, ele ficou conhecido como Horus Nedjeriket, corpo divino. O nome de Djoser lhe foi dado séculos depois de sua morte, como demonstração de respeito. Ele é considerado como um dos maiores faraós do Egito. Durante o período ptolemaico, cerca de 2.500 anos após a sua morte, textos apócrifos foram redigidos em seu nome. Associado ao deus Horus em sua forma humana, um plinto próximo à pirâmide de degraus possui seu nome inscrito e associado a Horus. Ele foi o primeiro a residir em Memphis, tornando-a o centro do governo da região. Djoser ficou conhecido por ter construído muitos templos e monumentos antes do complexo de Sakhará. O complexo funerário foi o primeiro de sua categoria e é o maior feito arquitetônico de Djoser. O complexo foi construído à semelhança do palácio de Djoser, com pedras talhadas para imitar tijolos de argila, árvores e juncos. A elaboração desses detalhes e das texturas mais suaves em pedra dura deve ter sido uma tarefa demorada e trabalhosa. A maior parte do complexo foi projetada para acomodar o festival Rebsed, o que permitia ao rei seguir governando mesmo do além. No canto, situa-se um templo chamado de Te. Esse templo está entre as estruturas mais misteriosas do complexo. Sua fachada exterior é plana, enquanto seu interior é decorado com intrincados pilares Jed e gravuras. É possível que este lugar estivesse destinado a ir do além e visitaria simbolicamente a plataforma do pátio do Rebsed. O festival Rebsed permitia que o faraó mantivesse a ordem universal e renovasse seus poderes divinos. Mediante uma série de provas e ritos religiosos como danças, oferendas e visitas aos santuários de várias deidades, a força vital e a natureza divina do soberano eram confirmadas. A celebração comemorava o jubileu do soberano e acontecia a cada 30 anos, muito embora o prazo nem sempre fosse respeitado. O ritual mais antigo conhecido data da primeira dinastia. Dentro do complexo de Djoser, a sudeste da pirâmide, havia um espaço dedicado a este ritual essencial que deveria ser realizado pelo rei a partir do além. O pátio do Rebsed está repleto de capelas falsas e é equipado com uma plataforma com duas escadas que representam o Alto e o Baixo Egito. Localizados no pátio, acredita-se que os dois pavilhões representam os palácios do Alto e do Baixo Egito. Ambos os prédios são retangulares e estão um de frente para o outro. Sua fachada é semelhante às capelas da cerimônia do Rebsed, com colunas cujos capitéis parecem folhas caindo. Como os nomes da rainha Heteb-Hernepti e da princesa Inetkais foram descobertos numa estela próxima aos pavilhões, acredita-se que essas capelas funerárias foram destinadas a elas. O templo funerário fica do lado norte do complexo, de frente para as estrelas, as quais se acreditava que o rei deveria viajar após sua morte. Dentro deste templo ficava o Serdabe, ou porão do faraó. É um recinto pequeno com uma parede inclinada para coincidir com o primeiro degrau da pirâmide. O muro norte tinha dois buracos para observação. Uma estátua de Djoser está sentada no trono, vestindo um manto e uma peruca tripartite, com uma coroa conhecida como Nemis. A estátua, que representa o Ká do rei, observa o pátio por meio dos buracos, permitindo que o soberano veja as cerimônias e receba as oferendas no além túmulo. Djoser está sentada no trono, que o soberano veja as cerimônias e receba as cerimônias. Djoser está sentada no trono, que o soberano veja as cerimônias. Djoser está sentada no trono,